Quaientos Eu acho que só piorou. Até dilatou as pupilas. Fim, tenta concentrar o poder mágico num ponto. Ah, tá bom. Escuta, Fim. Visualize um cafuné à medida que solta magia. Ah, tá legal. Quaientos Bem devagar. Isso. Deu certo. Eu consegui mesmo o lance. Claro, até um desleixado como você deveria ser capaz de fazer isso. Ah, obrigado. O lance é muito bom mesmo em cuidar dos outros. Espera, só um instantinho. Mas e um mais? Essa planta surtou de vez e ela tá gigante! Eu consegui. Eita, mas isso vale? Eita, mas... O que é isso?